Meus amigos, nos últimos dias, várias receitas de álcool e gel caseiro têm se espalhado pela internet. Tem gente ensinando de tudo um pouco. Cada coisa absurda, até misturando gel de cabelo ou então gelatina. É uma mistureba que não serve para nada. Tem que tomar cuidado, gente, porque ao invés de proteger, essas receitas podem prejudicar a saúde. A cada cinco minutos, um apertão. E de novo. A válvula da saboneteira não para. Todos que entram nesta farmácia de manipulação em Eraçatuba vão direto nele. Ultimamente, é o produto mais requisitado. Com medo de contrair o novo coronavírus, disparou a procura pelo álcool gel. Em dias normais, o pessoal vendia 10 unidades por dia. Desde a semana passada, a farmácia vendeu 200 unidades e o estoque acabou. Primeiro faltou o álcool gel. Depois faltaram as embalagens. Mas o povo logo buscou uma alternativa. Sabe como? Nós tivemos uma pessoa que trouxe garrafa de vinho, de uísque, para a gente tentar utilizar. Mas isso é totalmente impossível. A gente tem que ter embalagem estéreo, né? Para poder colocar o produto estéreo. Só que ultimamente as pessoas têm recebido as receitas caseiras para produzir álcool em casa. Álcool gel em casa. Deixa eu lhe perguntar. Essas receitas, elas funcionam? Não, certamente não. E elas estão colocando em risco a saúde, né? Porque elas terminam colocando produtos de uso alimentício. Alguns estão comprando álcool de poço totalmente, né? De uma forma industrializada, totalmente errada. Porque é para um carro, não é para a pessoa. E gelatina e outras coisas mais. Então, as pessoas estão ficando loucas com esse desespero pelo álcool gel. E estão, muitas vezes, até afetando a saúde. Porque, em vez de proteger, está se contaminando. Segundo o Conselho Federal de Química, a produção caseira do álcool gel é arriscada porque o uso do álcool líquido, que coloca nessa mistura, pode causar sérios acidentes, como queimaduras e irritação da pele. Por isso, a venda do álcool é monitorada pela Anvisa desde 2013. De acordo com o Conselho Federal de Química, o álcool gel é considerado antisséptico e é eficaz no combate à prevenção ao Covid-19. Mas e se não encontrar álcool gel para comprar? Aí tem uma outra opção. Faça o que é o mais importante, a lavagem correta das mãos, ficar longe de aglomerações, sair o mínimo possível de casa, né? Evitar levar as crianças para os avós, nem que for para visita, cortar as visitas temporariamente, se comunicar através do telefone, de outra rede social, mas evitar fazer essas formas caseiras que elas não funcionam. Gente, tem que parar de inventar moda, né? Porque a gente sabe que cabeça vazia é fábrica de porcaria. Conhece aquele ditado? A gente vê lá o que tem de vídeo no YouTube, vídeo rodando WhatsApp, com umas mistureiras que não tem fim, uma história, tudo sem pena em cabeça. Pessoal, a indústria farmacêutica, a indústria química aí, sabe o que está fazendo, né? Se realmente fosse tão fácil fazer o álcool em gel em casa, não teria falta de estoques por conta do excesso da demanda. Não teriam empresas de outros segmentos, como bebidas, setor de bebidas, produzindo álcool gel justamente para atender a rede pública de saúde. Então vamos parar de acreditar nesse bando de tranqueira que você vê na internet, viu? Eu fico tão preocupado com isso, é até um desabafo meu com você que está em casa. Eu fico tão preocupado porque cada dia que passa, parece que as pessoas estão ficando aí cada vez mais cegas, acreditando cegamente naquilo que elas recebem no WhatsApp. Gente, o WhatsApp é um perigo, claro que ele vem para ajudar, para vocês comunicar, diminuir distâncias, manter contato profissional ou então pessoal, mas tem que tomar cuidado com o que é compartilhado. Porque cada vez que você pega uma informação, você não checa, você passa lá adiante, você está colocando o seu dedo em uma situação que pode causar problemas de saúde pública, que pode causar indecisões erradas por parte das pessoas. Então vamos parar de uma vez por todas em passar isso adiante. Se tem equipes de jornalistas sérios, profissionais, que estão trabalhando em meia pandemia de coronavírus, para te deixar bem informado, você não vai acreditar no Zé da Esquina, né? Não vai acreditar naquele portal de notícias que ninguém sabe quem é o responsável por aquilo. A gente sabe que tem grupos especializados em compartilhar fake news na internet, então cabe a você. Esses dias eu tive que compartilhar com você uma história, fiquei orgulhoso da minha mãe. Minha mãe, obviamente assim, ela é uma senhora, não tem tanto contato com a tecnologia e tem recebido muito das amigas dela fake news. Aí eu falei para ela, mãe, toma cuidado, apura. Ensinei a ela fazer buscas no Google para verificar se a informação é certa ou não. Aí ela veio me contar que ela recebeu ali uma notícia, não vou nem dizer qual era, mas era uma notícia ligada à política, ela fez a busca ali no Google e percebeu que aquilo era mentira. Ela não só não passou aquilo adiante, como alertou as amigas dela do grupo para que não passassem mais aquilo. Então você tem esse papel que também é fundamental nesse combate, essa pandemia de desinformação que a gente tem vivido aí por conta dessas fake news.